aí galera do youtube beleza hoje estamos aqui no outro carro e hoje tem um amigo para gravar comigo que é joão 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 e hoje estamos indo para a praia eu estou filmando já cara eu estou fazendo vídeo casa tchau tio eu vou passar no youtube que feio feio bye bye tchau gente se seguiu a tocar